Olha, ontem entrevistamos pela Rádio Bandeirantes o Márcio De La Volpe, que é o presidente da Ponte Preta e ele falou sobre jogadores que estão recebendo aí propostas e que poderiam deixar o time da ponte. Falou do Wendel, uma proposta do Criciúma, uma outra do Atlético Paranaense, mas ele conversou com o Wendel e fez com que o Wendel entendesse que ir para a Série B não seria um bom negócio para ele, embora estivesse no banco de reservas. E com relação ao João Paulo Silva, o João Paulo Silva, embora tenha comentado aí de que ele saiu contrariado da ponte, mas ele não saiu contrariado porque ele foi para o Atlético Paranaense, inclusive ganhando o dobro. Ele queria ser mais valorizado na ponte, foi isso que o presidente falou, né, Eli? É, exatamente, mas a ponte achou que não era viável cobrir a proposta do Atlético, é um direito que tem a ponte, né? Agora, eu torço para que feche logo a janela lá de fora, Batista, porque o Baraca está jogando muito, hein? Olha, quem está acompanhando o futebol, o Baraca está jogando muito. É, agora, com relação a esses contratos, né, são muito frágeis, eles não dão nenhuma segurança ao clube para poder segurar o jogador aqui. Se vier uma proposta do exterior, quer dizer, proposta do Brasil já não é fácil segurar, se a proposta for do exterior não tem como, né? É, mas isso não acontece com a ponte, né? Isso acontece com o Corinthians que foi campeão da Libertadores, acontece com o São Paulo. O Lucas, por exemplo, há aí uma história que ele não vai voltar. O Oscar há uma história forte aí de bastidores que ele não vai voltar, que ele vai para o Chelsea, inclusive podendo enfrentar o Corinthians lá na frente. Então, isso acontece, é só o jogador ir bem que acontece, não tem jeito. É, no caso do Corinthians, né, o Corinthians está segurando o Paulinho, o Paulinho deve permanecer, né? Mas o Leandro Castanho, por exemplo, foi embora, o William foi embora. Mas perdeu o Leandro Castanho e não tem reposição, né? Então, faz parte desse novo mercado. O que você precisa é amarrar bem os contratos, isso é o que você precisa. Valeu, Edu! Obrigado, Batistão, mas se não amarrar o contrato, o cara não contrata. Se não amarrar o contrato, se não assinar, o cara não contrata, gente. É isso aí. Um abraço, Batista. Sem dinheiro, sem dinheiro fica difícil contratar, né? Olha, nós estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência, vem aí Neto Locke, o Boca Larga. É, o Boca Larga quer falar. Neto Locke, vem aí. Um abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.